Oi galera, tudo bem? Começando mais uma vez com essa tela, hoje vou mostrar para vocês um pouquinho das minhas aplicativas, das pastas do meu celular. Vamos lá, primeiro é a pasta vermelha, que tem Claro Sport, Claro Video, Play Música, Play Filmes, Claro Ideias, Claro Apps, Minha Claro, Claro, Claro Músicas e Gmail. A pasta amarela é e-mail, gravador de voz, drive, e-mails, arquivos, menu claro e keep. Pasta azul é click chart, i-notify, tradutor, look screen, navegador. Pasta verde é mensagens, telefone, Apple Keyboard, fotos, hangouts, atualizações de sistema, câmera e download. Pasta laranja é o do recorder, música e rádio. Pasta variada, mapa, configuração, contatos, relógio, crôner, central de controle, que fica aqui embaixo assim, aqui assim ó. Segunda pasta variada, Play Store, Start, Support, Elcatel, calculador, esporte, pesquisa, contador, Google, claro, jogos e a galeria. Definações, tipo, lápis não, esqueço, definições aqui do celular. Ok, escolher um papel de parede. Queria, tipo, você, e como exige. Queria, tipo, Big Con. O que que é esse Big Con? Acho que é muito, é, esse Big Con acho que é grande. Acho que é grande. Acho que é o grande, né? Esses Malcom. Pequenininho. Acho que é que é deixar o... Normal. É. O que mais tem aqui? Vamos ver se... Mais coisas... Escolher um, por um, os olhos. Vamos ver aqui em... Configurações. Né? Eu vou mover em... Calinha em chão. X ou S e recortes. Mostra, que aqui embaixo, gente, eu tenho um WhatsApp e as coisas, né? Pessoais. Gente, mostrado isso aqui, ó. Bom dia. Vamos ver quem viu. Bom dia. Gente, ó. Vamos trocar minha... Volta aqui. Papel de parede. Vou colocar... Aqui. Galeria. Uh! Tudo. De novo. De novo. Deixar assim. Acho que assim. Acho que eu vou desabaixar esse aplicativo. Vamos vir aqui nas... Configurações. Vamos baixar o iPhone X lá. Vim em tela inicial. Beijão. Já volto. Então, gente, desabaixei. Então, até logo. Beijão. Eu não vou. Ou eu vou... Não vou.